Bom amigos, hoje nós vamos observar aqui um toca disco muito bacana, muito especial, um legítimo inglês um aparelho que está em muito bom estado, muito conservado antes de mais nada, lembrar que esse apitinho que vocês estão ouvindo aí, o meu no-break ele está com a bateria descarregada, ele está dando esse aviso até que eu possa fazer uma substituição aqui ó, toda madeira que você vai ver nesse aparelho em muito bom estado a chapa de aço inferior também, a tampa acrílica a gente nem pode comentar porque ela está em ótimo, ótimo estado mesmo, super bonita, conservada sem nenhum tipo de dano as dobradiças em excelente estado, a gente vê aqui dos dois lados e a gente vê a parte de baixo do painel, essa daqui é uma Garrar 730S que é distribuída pela Gradiente, mas com máquina, todos os componentes aí ingleses realmente um equipamento de muito boa qualidade aqui a gente vai vendo as entradas, as saídas, fono RCA e aqui é onde você liga o aterramento do toca-disco, aqui a gente tem o seletor de voltagem 110, 220 volts e aqui o cabo de força original, eu vou mostrar para vocês ó originalzinho ainda, não foi mexido eu vou fazer o seguinte, eu vou virar esse toca-disco, fazer as conexões e a gente vai fazer um teste de audição com ele já virei o toca-disco e agora a gente vai observar aqui a parte frontal e ver que esse toca-disco está realmente em muito bom estado, muito conservado com sua tampa acrílica muito bonita, sem riscos sem manchas trincados, nada assim que se possa notar realmente o aparelho está com muito boa conservação a tampa permanece aberta e a gente vê aqui no fundo as dobradiças que também estão em ótimo estado não tem trincado na tampa e a gente vê aqui o gabinete também a parte superior de madeira que está em excelente estado sem nenhum tipo de dano na madeira apenas algumas manchas do tempo e isso a gente observa em toda a sua estrutura a gente já viu aqui na frente também viu as quinas aqui e o fundo que é de chapa que também está em bom estado observando aqui a mesa na parte de ferro de chapa a gente vê também que a pintura está muito bonita e a chapa não apresenta e a chapa não apresenta nenhum tipo de corrosão ou dano o aparelho parece assim que é como se você estivesse utilizando agora há pouco tempo não parece um aparelho que tem mais de 30 anos de idade a gente vê aqui o tapete em muito bom estado o prato também e aqui a gente vê então a parte traseira do mecanismo que é o diferencial da 730 essa parte cromada e com o peso com esse envoltório aluminizado fica muito bonito dá um aspecto muito bacana mesmo esse aparelho tem aqui ainda o anti-skating e o braço levantador esse é o bracinho levantador aqui a gente vai ver a trava esse barulhinho aí é muito chato eu já falei para vocês é do no-break está com uma carga fraca de bateria eu vou trocar em breve mas por enquanto vai ficar chateando um pouquinho aqui a gente vê a shell original da Gahar lembrando que esse mecanismo é todo Gahar 730 é todo em inglês aqui a cápsula é uma cápsula piquering e uma agulha DAT que está em muito bom estado também a gente vai ver a captação dela já já aqui a gente está vendo o descritivo Gahar 730 aqui a gente vai ver o mecanismo que faz ele é um pouco duro aliás, está indo aqui mas é bem duro mesmo para fixar eu costumo deixar sempre no 12 que é o que a gente mais usa e agora sim fazer um teste de audição a gente colocou um disco aí vamos ver como é que ele se comporta a gente vai testar eu liguei aqui no manual e ele já roda nesse momento eu posso trabalhar manualmente mas a gente vai testar o automático dele para ver como é que está o comando está bem suave ele já levantou já caminha para o disco desceu suavemente também na primeira faixa a gente vai ver como é que está coloquei um disco aí de muito tempo para a gente relembrar um pouquinho é bem antigo também é bem antigo também a gente vê aí os dois canais funcionando perfeitamente a rotação também está legal eu estou forte você sabe o que eu estou dizendo mas só muito que um homem pode tomar eu estou dizendo eu estou dizendo que nós estamos passando e wow baby o que eu posso dizer excepto excepto o fato que eu sou a man e você a woman e together nós devemos construir e fazer coisas acontecer em nosso vida mas mas como é que nós podemos se juntar quando você está tentando teantar e tentando acúse me de isso e e e e wow isso e e e e e e e e wow o que eu posso dizer você sabe cada vez que você começa a tripar assim eu falo eu falo wow e 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 a gente viu aí um pouquinho essa introdução é muito bonito eu vou passar ele então aqui pra uma outra faixa também poderia utilizar aqui o bracinho levantador né a gente levanta aqui coloca em outra faixa e desce sem problema nenhum eu vou colocar ele agora no final pra gente ver o retorno automático como tá funcionando o o e e o o o Usou e desligou. Está aí demonstrado o aparelho. Gradiente Garrar 730S. Um fantástico inglês legítimo. E a gente demonstrou aqui hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima, se Deus quiser. Até lá.